Olá a todos! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês quais seriam os presentes incríveis que eu poderia ganhar de Natal. Vamos lá? Tem sempre aquela peça que a gente vê, né? Aquela peça de grife e tudo mais, que a gente fica pensando Pô, eu queria ganhar essa peça, né? Eu até vou fazer um vídeo especial, assim, mostrando os valores de algumas peças bem marcantes que foram lançadas em 2018, principalmente esse ano, pra vocês terem uma noção do preço de cada produto. Bom, vamos lá, eu tô com uma lista aqui que eu anotei e eu vou estar repassando pra vocês. Primeira coisa, tênis balenciaga, sim, o Ugly Shoes ou o Dead Sneaker com Kato. Eu adoraria ganhar, principalmente esses últimos modelos que foram lançados, que eu achei muito, muito bonito. Eu acho que é Triple S, eu acho que é esse o nome. Se não for, eu vou colocar aqui o nome corretamente, mas eu acho que é o modelo Triple S. E, gente, esse modelinho que foi febre, principalmente em 2017, 2018, ele custa de R$3.000 a R$5.000. Assim, eu já cheguei a ver até de R$8.000, mas assim, a faixa, assim, com R$3.000 a R$5.000 você consegue comprar um Dead Sneaker da Balenciaga. Outro produto que eu adoraria ganhar, que eu acho incrível, que é uma peça bem clássica, eu vejo muitos blogueiros, assim, principalmente os blogueiros quando estão em ascensão, que eles querem comprar uma peça de grife, sempre procuram essa camiseta, que é aquela camiseta super clássica, super vintage e moderna ao mesmo tempo, que é a da Gucci. A branca ou a preta, que tem simplesmente o nome da Gucci na frente. Ela, sim, foi relançada. Ela sempre, na verdade, é vendida, mas é uma peça muito vintage, muito estilosa. Dá pra compor várias sobreposições com esse tipo de camiseta. Eu vi bastante esse ano os meninos comprando, principalmente alguns blogueiros aqui do Brasil. E é um tipo de peça que eu adoraria ganhar, porque é linda. E o valor dela, gente, por uma simples camisetinha da Gucci, é de R$1.500 até R$5.000. R$5.000 eu coloquei, que são essas peças que, sim, são básicas, porém, tem alguns outros detalhes, algumas coisas mais modernas, tipo grafismo, alguma alteração na estampa, mas que é básica também, mas pode chegar até R$5.000. Bom, eu já comentei em diversos vídeos aqui, eu fiz até um vídeo especial sobre a Olivier Rosting, que é o diretor criativo da Balmain. Balmain é, sim, a minha marca, a minha grife favorita. E eu queria, óbvio, ganhar uma peça da Balmain, principalmente os blazers. Eu sou apaixonada pela estrutura, pelo formato, pela modelagem dos blazers, principalmente de 2005 pra cá, que foi quando o Olivier começou, assim, a aparecer mais e ter esse direcionamento relacionado à Balmain. Então ele começou a construir bastante blazers lindos e incríveis que eu gostaria de ter. E é óbvio que o blazer, por ser uma peça refinada, mais sofisticada, vai ter um precinho mais salgadinho, né? Blazer da Balmain, no mínimo, custa R$13.000. Então é isso, gente, pra ter um blazerzinho da Balmain, o básico, viu gente? Tô falando bem o básico. R$13.000. Bom, esse ano, ano passado também, mas esse ano foi o ano da pochete, né? Até as pequenas lojas de redes de fast fashion começaram a lançar a pochete de uma maneira mais comercial, né? Porque algumas pessoas ainda estavam com esse pensamento de usar a pochete de uma maneira muito conceitual e algo meio que fora de uso, realmente. Conforme foi passando o tempo, o pessoal começou a usar, sim, bastante pochete, vendo que nos sites de street style e bastante desfiles de moda, editoriais de moda, começaram a colocar esse acessório de uma maneira muito evidente, mostrando que sim, poderia ser um forte, forte produto pra usar de uma maneira bem estilosa, bem moderna. Bom, eu selecionei aqui dois modelos de pochete que eu acho linda, linda, linda e que eu gostaria muito de ganhar de Natal. Então, se você tá assistindo e quer me dar um presente, por favor, me dê uma pochete. A da Gucci, essa da Gucci, custa R$4.820, tá? No mínimo, pra você cumprir uma pochetinha da Gucci. E a outra pochete que eu separei também é o da Fendi, que não é tão conhecido assim, esse modelo da Fendi, mas eu achei muito, muito bonito também. E ela custa R$7.580, sim. E se você tá gostando muito desse vídeo, já dê o seu like agora mesmo e segue lá no meu Instagram, que é arrobaegooliver. Por lá também eu tô postando várias coisas referentes aqui ao conteúdo do canal, então corre lá e segue arrobaegooliver. Bom, eu dei algumas opções aí, né, de presentes que eu gostaria de ganhar de Natal. E eu sei que são peças bem caras, mas calma, gente. Tem o bonezinho da Balenciaga também, que é super clássico, que eu vi também muitos blogueiros, principalmente lá de fora, usando. Eu vi em muitas fotos do Pinterest esse boneco, eu achei muito fofinho, é simples. Eu gosto muito dessas peças de grife, que são clássicas, tipo a camisa da Gucci, que eu já comentei. Ela é super clássica, mas eu acho super bonita, e seria um produto que eu, óbvio, se eu tivesse grana, seria um dos primeiros produtos que eu compraria. Mas tem o bone da Balenciaga, que custa R$2.500. Sim, um bonezinho branco, somente com o bordado da Balenciaga, por R$2.500. Bom, eu estou precisando de uma mochila. Eu estava vendo algumas mochilas, eu gostei muito de uma modelo bem clássica também, básica, da Balenciaga. Ela custa R$8.000. Uma mochila simples, não tem nada de mais assim na modelagem dela, mas é muito bonita, e sim, custa R$8.000. Uma mochila, R$8.000. Mochila, R$8.000. E eu espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi mais uma brincadeira, mas eu tenho certeza que todo mundo vai se identificar, todo mundo vai pensar que agora que é o período que todo mundo fica fazendo troca de presente, fica assim pensando, ah, como eu queria aquela mochila, ou aquele sapato, ou aquele boné, ou aquela camiseta. Mas comenta aqui embaixo, qual produto de moda, de grife, que você gostaria de ganhar de Natal. Tchau, tchau e até amanhã!